Você sabia que um simples intervalo musical já foi conhecido por ser o som do demônio? Esse som chama-se trítono e ele já foi usado por grandes artistas da música, principalmente os papais do metal Black Sabbath. É normal que esse tipo de som, o trítono, cause uma certa angústia, um certo desconforto, porque em termos leigos ele é desarmônico. Ele não combina, ele é dissonante, pura e simplesmente por uma questão matemática, diferente do que muitas lendas urbanas aí contaram durante muitos anos, que isso se referia ao oculto, ao tinhoso, ao capiroto, ao satanás, qualquer coisa que você quiser chamar. Para você entender melhor, eu estou aqui com esse violãozinho abandonado, velhinho, com cordas velhas, desafinado, então não precisa reparar nisso. E eu vou te explicar um pouquinho sobre como funciona o trítono. Pensando na etimologia da palavra, significa três tons, trítono. Então, se a gente pegar como exemplo o Black Sabbath, se eu não peguei nenhuma cifra errada, eles usam um intervalo aí entre sol e dó sustenido. Esse intervalo é composto por três tons, e entre o sol e dó sustenido nós temos o lá, o si e depois chega no dó sustenido. Pense no tom como se fosse uma unidade de medida, assim como o metro, o centímetro, o quilômetro, qualquer coisa que você quiser. Pense que a gente tem que calcular a distância entre essas notas até chegar no intervalo que a gente quer. Do sol, a próxima nota até chegar ao dó sustenido é lá. Do sol ao lá, a gente tem um tom. Depois, a gente tem o lá e o si. Do lá ao si, nós também temos um tom, certo? Então, do sol ao lá, a gente tem um tom, e do lá ao si, temos outro tom. Então, são dois tons. Então, o próximo tom que a gente tem que chegar é o dó sustenido. Naturalmente, do si ao dó comum, a gente tem meio tom. Só que para a gente chegar nesse trítono, a gente precisa de mais meio, que aí sim formam três tons. Então, a gente fica aqui, sol, lá, si, dó sustenido. Três tons certinho, o que causa esse desconforto aí do trítono, que é mais ou menos assim lá na música. Sol, sol de novo, e o dó sustenido. Se a gente pensasse um negócio meio punk rock, tipo um Green Day, por exemplo, daria um lance assim, sol, sol de novo, e dó. Que aí daria dois tons e meio, não entraria nesse trítono, nesse desconforto, nessa angústia. Só que ficaria meio alegrinho demais, né? Fica meio... E não era esse o objetivo do Black Sabbath na época, porque eles queriam fazer um som totalmente diferente do que rolava, que tinha muita música psicodélica, muito R&B que fazia sucesso também. Então, eles queriam buscar uma sonoridade única, bem diferente do que acontecia. E eles acabaram encontrando esse intervalo até meio que por coincidência, onde o Tony Iommi e o Deezer Butler acabaram fazendo aí, durante o ensaio, essas duas notas. É meio que por coincidência, eles não sabiam o que o outro ia fazer. Então, foi até nesse momento que eles decidiram mudar o nome da banda e tal, que na época eles usavam como Earth, e acabou sendo Black Sabbath. E rapidinho, antes da gente continuar, se você curte esse tipo de curiosidade, já deixa o seu like no vídeo, também comente aí depois que você terminar de ver, e se inscreva no canal se você for novo por aqui. Ah, e também eu estou lá no Instagram, tá bom? É arroba canal fone de ouvido. E de acordo com a revista Super Interessante, o trítono só causa essa coisa esquisita na gente, por conta de uma matemática bem simples. Se a gente pegar o intervalo de duas notas, e dividirmos a frequência delas, ela tem que dar um número exato, mesmo que seja quebrado, mas é um número que tenha fim. Porque justamente o intervalo do trítono, ele acontece que gera um resultado infinito. Por exemplo, aí uma raiz de 2, que gera um 1,41, sei lá, 39, e por aí vai. Então, se a gente pegar um resultado comum, vai dar lá, sei lá, 1,5. Já no trítono daria esse número grandão aí, que é o exemplo que eu tenho aqui, das notas Fá e Si. O Si tem 369,9 Hz, e o Fá tem 261,6 Hz. Então, se a gente dividir o maior pelo menor, a gente vai chegar lá por volta de 1,41, alguma coisa para frente aí. Segundo algumas lendas urbanas, o trítono era conhecido como música do diabo, justamente porque as pessoas acreditavam que a perfeição divina estava em notas harmônicas, aquelas notas perfeitas com resultado de frequência exato. Já o trítono, como causa essa divisão totalmente infinita, as pessoas achavam que ela tinha alguma relação com o oculto, o ocultismo, com o diabo. O blues é um estilo afro-americano que usa bastante dos trítonos. Isso causa aí uma certa angústia realmente, e nada mais justo, porque o blues surgiu lá no século XIX, bem numa época em que os escravos afro-americanos sofriam bastante. E aí, o que você achou dessa história diferente de hoje? Deixe o seu like aqui no vídeo e também comente o que você achou. E se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e também me seguir lá no Instagram, que é arroba canalfone de ouvido, e eu vou deixar aqui na tela um botão para você assistir ao último vídeo do canal, caso você esteja perdido, e também um atalho para você se inscrever se você ainda não for inscrito. Beleza? Até a próxima! Falou!